Não existe, não. Pelo contrário, as evidências científicas e epidemiológicas anunciam que nós ainda estamos na fase ascendente da curva epidêmica e esse é o momento mais perigoso para se fazer qualquer flexibilização do isolamento social. Uma coisa que eu tenho observado muito nessas propostas de flexibilização do isolamento social é que eles têm levado muito em consideração o fato de ter UTI para atender as pessoas. Ora, mas se eu tenho UTI para atender as pessoas e por isso eu flexibilizo, sabendo que a flexibilização poderá aumentar a incidência de casos graves, significa que eu estou admitindo que as pessoas podem ir para a UTI. Mas isso é um equívoco, porque dentro da UTI a mortalidade é muito alta, a morbidade é muito alta, o risco de eventos adversos é muito alto, o custo é muito alto e o impacto do ventilador mecânico na redução da mortalidade proporcional por covid na população é baixíssimo. Então, veja bem, se eu imaginar que a minha meta é aceitar que as pessoas possam ir para a UTI, eu acho que ela é uma meta muito ruim. A nossa meta tem que ser o seguinte, de que as pessoas não precisem de UTI. Então, nesse sentido, eu acho que as medidas que estão sendo propostas são de alto risco para complicar a situação epidemiológica que nós já estamos vivendo. Existem vários exemplos em outras cidades do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo e fora do país, de que todas as vezes que tentaram flexibilizar as medidas de isolamento social com a curva epidêmica em ascensão, não deu certo. Tiveram que voltar atrás e a situação piorou muito. Portanto, ainda do ponto de vista epidemiológico e científico, é um momento muito precoce para começar a fazer qualquer tipo de flexibilização de isolamento social.